Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. O Ministério da Saúde abriu inscrições para 809 vagas em todo o país. Os salários variam de R$ 1.900 a R$ 2.600. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de novembro pelo site que aparece aí na sua tela. A taxa é de R$ 44,00 para nível superior e de R$ 38,00 para nível médio. As provas objetivas estão previstas para o dia 20 de dezembro. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também abriu concurso para 288 vagas. Os salários variam de R$ 2.000 a R$ 2.600. E as inscrições serão realizadas somente no site domcintra.org.br no período de 16 de novembro a 17 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 42,00 para os cargos de nível médio e de R$ 55,00 para os de nível superior. E muita gente que se inscreveu no concurso público do Governo do Estado está investindo pesado em apostilas e cursinhos, mesmo sem ter a certeza de ser chamado no ano que vem. Sala de aula lotada. O objetivo de todos aqui é um só. A aprovação em um concurso público. As 10 mil vagas oferecidas pelo Governo do Estado trouxeram esperança para quem busca a garantia de emprego. Mas, para muitos, o investimento para obter a sonhada vaga interfere no orçamento doméstico. Valmir, por exemplo, está desempregado e aplicou todo o dinheiro que dispunha em cursos preparatórios. É um curso que custa mais de R$ 800,00, por apenas aproximadamente 45 dias de aula. Então, é muito caro e a gente acredita que a gente vai aumentar a possibilidade de passar e quem sabe passar. O sonho de Fábio é trabalhar na Polícia Civil. Ele usou todo o dinheiro que recebeu do Seguro Desemprego em cursinhos. Estou vestido todo o meu termo de concurso, estudando, e o dinheiro foi todo empregado nesse propósito. Já Gersilene, que reside em Chapalha dos Guimarães, conta com o incentivo do marido na hora de pagar o curso. Os dois afirmam que o esforço e o investimento valem a pena. Eu gasto mais ou menos uns R$ 90,00 de combustível por semana. Este professor detalha as dificuldades de alguns alunos para manter a mensalidade dos cursos em dia. Tem aluno aqui, inclusive, que eles contam para mim, professor, quem está me sustentando é a minha esposa. Está entendendo? Porque eu estou estudando há quatro, cinco meses para poder passar nesse concurso público. E dá dicas para aqueles que não podem pagar por cursos preparatórios. A dica que eu dou é intensificar os estudos. E principalmente a parte teórica e resolver os exercícios. Concurso público significa movimentação de dinheiro em cursos preparatórios e bancas de revistas. Esta aqui, por exemplo, vendeu em uma semana 15 apostilas. A maior procura são pelas de nível médio e fundamental. O valor é de R$ 45,00 a R$ 80,00. É fundamental e ensino médio, que são mais procurados. Enquanto muita gente se prepara para o concurso público do Estado, o meio jurídico se movimenta com opiniões divergentes sobre várias questões relativas à legalidade do mesmo. Este advogado informa. Existe uma lei do Superior Tribunal de Justiça que estabelece. Os aprovados devem ser chamados em um prazo máximo de quatro anos. O entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem deixado muito claro para a administração pública é de que o concursado tem direito subjetivo a essa vaga. Uma vez que a administração, pelo princípio da moralidade, está adestrita a cumprir com as regras que ela mesma criou e disponibilizou para os interessados.